Tô aqui com um caiaque, tá? É bem comum a gente perder essa pecinha que veda essa saída de água aqui. E aí qual a solução pra isso? É muito simples. É só comprar uma bucha de redução, certo? E um plug. Essas buchas de redução, elas já são de um tamanho exato pra se colocar aqui, ó. Aí é só colocar ali, girar, ele fica bem apertado. Eu só não vou colocar agora pra vocês porque eu quero colocar um pouquinho de silicone antes, tá? Mas se não tiver o silicone, não tem problema. Depois é só pegar o plug e fechar. Isso aqui é uma peça de encanamento que é própria pra isso, então não vai vazar água, tá? Cada um desses aqui deve custar no máximo R$1,50, que é uma média de R$1. Então vocês vão custar o quê? R$2 ou R$3 pra resolver o problema do caiaque aí. Se for comprar essa pecinha separada, ela custa em torno de R$40 aqui no Brasil. Se for comprar fora é R$20, mas aí tem mais imposto. Então eu super recomendo fazer isso daqui. Tem gente que também coloca, cola aqui a ponta da garrafa PET e aí usa a tampinha da garrafa pra fechar. Mas assim fica muito melhor, tá? E é próprio pra isso mesmo, né? É um encanamento, certo? Dito tudo isso, até mais!